Silêncio 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 Se não é igual Olé, 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 olé 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 ol Com a fé, milanar, tu sabe me a negar Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa o teu meio Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passa o teu meio Soldado, soldado, soldado Desmi a terra, San Inclado Não amores os franceses, meninos e Lisboa Portugal é meio às vezes Mais certas coisas não perdoa Vete bem no espelho desonrado e bello Que o seu exemplo atrae Vai, vai, segue o leal conselho Não des desgustos a teu pai Lisboa, não sei se é francesa Com toda certeza não vai ser feliz Lisboa, que ideia da niña vai dos alfacinhas Casar com París Lisboa, tens com namorados Que dizem coitados Com as almas na voz Cheio de penas Cheio de penas Me deito E com mais penas Com mais penas Me levanto Uma furtiva lágrima Uma furtiva lágrima Me levanta Que deve ser Veja dente föntuda Que geometry Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R.